Bom dia, boa tarde, boa noite, olá gente, tudo bom? Pra quem não sabe, caso você está caindo aqui de paraquedas e está se perguntando Ué, cadê os outros Reacts dos 7 Minutos que era pra vir pra esse canal? Não, todos os outros foram pro Animes do Moreno porque são todos relacionados ao anime Como Kratos, como Atreus, como God of War, não é relacionado ao anime? Tá vindo pro React Brasil, é isso E só pra deixar claro, vou deixar aqui no card o link pra você se inscrever lá no Animes do Moreno, tá bom? E tem muito Reacts que bombaram bastante, é falando nisso Obrigado, tá gente, por estar ajudando bastante com as visualizações dos Reacts lá Obrigado por estar dando essa hypada no canal lá de novo, valeu! E agora bora para Nós Somos Deuses Eita Melancolia Não esperava Editado por Scar Ainda não está pronto, guerra não é brincadeira Você não pode perder o controle de novo Intensões não importam só as consequências Imagens antigas não contam uma história completa E duvidamos a vagas da que não podemos ter Um Deus ou um gigante com a decisão certa Escolha quem você vai ser Não me diga pra matar Só faço por meu filho e por mais ninguém Após o passado deixar Jurei que nunca mais seria o monstro de alguém Acalme sua mente Mas se bem que essa nova saga É do Kratos mais pensativo É do Kratos mais Não confunda a indiferença com o silêncio É difícil buscar o perdão sem sentir Que você o merece Um dia você vai ter que sobreviver sem mim Tudo errado é chegar ao fim Você sabe que eu abandonei a guerra Mas devolva meu filho Vai ver o Deus que eu era Meu filho a violência nos transforma Você não é fraco por sentir os efeitos dela Te abrir seu coração para as pessoas Vai encontrar um motivo pra seguir em frente nessa terra Temos feito seus caprichos Mas não acredito em mim Mesmo assim eu te sinto Só não quero que se sinto Olha essa doçura na voz Não viva por profecias Faça porque tem que ser feito Não porque está escrito Faremos o seu próprio destino É não só mais quem eu era Eu adoro Mência e a fera Mas se eles querem guerra Vamos levar até eles Nada está decidido O futuro Nós está escrito Faremos nesse destino Porque nós somos deuses A nossa natureza entre o bem e o mal Porque nós somos deuses Somos divididos no meio entre a ordem e o calo Porque nós somos deuses Entre a luz e as trevas tantas vezes Porque nós somos deuses Quero descobrir quem eu sou Entende as profecias Honra o legado que minha mãe me deixou Que doçura, véi Eu estou me sentindo reconfortável Reconfortado, desculpa Mas como um general Já tem lobos demais nesse inferno Vizendo o mundo todo do céu Todo mundo tem seus segredos Pra proteger que a gente ama Às vezes é o único jeito Cansei de me sentir sozinho Pai, você acredita em destino Tem coisas que nem os deuses podem controlar Com uma culpa Ou uma lágrima E tem coisas que só eu posso fazer Sinto que essa é minha missão Só então vou poder ser Um campeão Verdade Nossa Tá lá frio Minha nuca aqui, véi Travou foi tudo Troca da ordem De quem tá cantando aqui Por que nós somos deuses Por que nós somos deuses Só com um acorde no final Só um acorde no final Tá bom, né? Eu pensei que a gente ia ter um pouquinho mais de tempo Pra gente se despedir da música Me pegou De guarda baixa aqui Cara Que energia Surpreendente Obviamente eu esperava algo mais agressivo Porque nós conhecemos A base O fundamento Do Kratos Tudo mais Só que na hora que a música começou a tocar Eu parei pra pensar aí Velho Os dois últimos jogos São mais sobre O Kratos Reflexivo Maduro Né? Mais sóbrio Mais Sério Educador E Tem toda a lógica do mundo Ter esse tipo de instrumental Eu fui pego de surpresa Mas parando pra pensar Em 20 segundos de música Dá pra perceber Que tem toda a lógica do mundo Tá? Velho Vocês acreditam, gente? Que eu não zerei God of War até agora? É É estranha A história Mas deixa eu resumir Pra vocês O porquê Tá? É Eu ainda Ano passado Tentava fazer conteúdo De gameplay Na Twitch Eu gostava de jogar Muitas coisas Inclusive pra quem não sabe Eu ganhei um Twitch Revolve Fall Guys Foi Acho que foi Agosto do ano passado Eu cheguei a ganhar um Twitch Revolve Fall Guys Sabe? Foi Maravilhoso Meses depois Saiu o God of War E aí eu me mudei pra cá Quer dizer Eu me mudei pra cá primeiro Pra o interior da Bahia de novo E saiu o God of War Né? Aí Eu tava tentando Jogar o God of War em live Tentei Só que toda vez Que eu abri a live Pra jogar o God of War A minha internet caía Não era só aqui Mas na cidade inteira Tá? É A empresa A única empresa da cidade Que presta serviço de internet Tudo mais De fibra Tava passando por uns problemas E aí eles estavam tentando resolver E De vez em quando Tinha essas quedas E era sempre no dia Que eu tava querendo jogar God of War E aí Eu meio que peguei raiva Eu peguei raiva De tanto tentar E tanto A internet sempre cair Eu só desisti Sabe? Eu desanimei Aí Eu decidi Nesse início de ano de 2023 Mudar o foco das lives Lá na roxinha Fazer mais conteúdo Focado pra esportes Futebol Principalmente React de partidas ao vivo E No final das contas Hoje Eu me divirto muito mais Assistindo futebol Com a galera na live Comentando futebol Com a galera na live Do que jogando Videogame Né? Só que aí o que acontece Por conta da DLC Gratuita Que o Que a Playstation lançou Esses últimos dias Meio que me deu Um gás Pra Terminar o jogo E detalhe Eu joguei o que? Quatro horas Da história Então acho que é melhor Eu Começar do zero Né? Pra Lembrar de tudo Das primeiras horas De gameplay E aí eu quero zerar E ter essa experiência Mas eu já tomei o spoiler Do final Eu não vou falar exatamente O que acontece Porque vai que Por acaso Alguém não sabe Né? Mas Eu vou atrás Eu vou jogar Só que a prioridade agora É pagar a level 200 No passo de batalha Do Fortnite Sim Eu voltei a jogar Fortnite Mas não pra jogar Battle Royale Nem usar o build Eu tô jogando Só o Fortnite Lego E o Rocket Racing Que inclusive Eu já peguei diamante Estão viciados Enfim Obrigado pela sua companhia Tá gente? Não se esqueça De se inscrever No canal O botãozinho Vai tá bem aqui Aqui em cima Algum vídeo recomendado Pelo próprio YouTube Aqui embaixo Não vou botar Algum react Lá do Animes do Moreno Se eu conseguir fazer isso Obviamente Né? Mas é isso Valeu gente Tchau tchau E eu fui